Não sabe a fama que ela tinha na Itália, confeccionava pra grandes empresas, políticos, não sabe. É verdade, é verdade. Me dá conta, vai, conta mais. Quero conhecer toda a minha história, saber de onde eu vim, mãe. Nós vamos ter tempo pra falar dos seus avós e muitas outras coisas, tá bom? Que emoção, que emoção, que emoção ir com você pra Itália, mamãe. Onde estão as minhas origens? Eu vou levar você ao lugar onde eu nasci, de onde eu sinto tanta falta, meu amor. É um lugar tão lindo. Muito perto de Florença. Você vai adorar. É? E a senhora já foi lá com seus outros filhos? Não fui, nunca fui. Então eu fico muito mais emocionada em saber que eu vou ser a primeira a ir com você. Agora fala, a minha avó então foi uma grande estilista de moda? Sim, meu amor. Grande estilista, sim. Então por isso que você tem tão bom gosto pra se vestir. Eu vou ensinar você a se vestir melhor, minha menina. Porque a verdade é que nisso você não é muito boa. Eu quero ensinar tantas coisas, Fabiola. Nós vamos ficar juntas. Você é o melhor presente que Deus podia me dar. Encontrar você, Fabiola. Mãe. Eu te amo. Bom. Prepara tudo pra série de viagem na manhã bem cedo, tá? Tá bom. Enquanto isso, eu vou comprar as passagens de avião, reservar o hotel e tudo mais. E você vai preparando tudo. Arrumando as malas. Tá. Pra irmos embora. Eu conheço. Temos que evitar que prendam você. Tá bom. Eu não posso permitir que tranquem você na cadeira. Não, não, não. Eu vou estar pronta, mamãe. Não se preocupe. Saúde. Estou aqui, Ezequiel. Já assinou a sua renúncia? Não sabe o que me custou chegar à prefeitura de Aguazú. E como me dói que esteja acabando com o meu futuro na política. Devia ter pensado nisso antes de se envolver em negócios sujos com Pedro Medina. Tudo bem? Sim. Onde está a minha imunidade? Está aqui. Mas você não cumpriu todas as condições que eu coloquei. Ainda não falou com a Carlota. Ai, Almirante. Vou fazer isso essa noite. Me dê a imunidade. E cumpra com sua palavra. Se até amanhã, Carlota, não saber quem você é na verdade, vou contar tudo. Eu preciso que me ajude a arrumar as minhas malas, Manuela. Porque amanhã eu vou viajar. E por muitos meses. Como assim viajar? Vai pra onde? Do que está rindo, hã? Não fique aí parada. Vamos? Se mexe, vamos. Eu já vou, senhora. Vamos, rápido. Por que não me disse que ia viajar? Porque acabo de decidir. Sabe de uma coisa, Carlota? Eu preciso, urgente, ficar longe de tudo e de todos. Estou indo pra Itália, pro lugar onde eu nasci. Estou com vontade de ficar perto das minhas raízes. Ervas daninhas nascem em todo lugar. Pra que ir até a Itália? Mas eu acho muito bom. Porque aqui todos também vamos descansar de você. Se perdoe. Por quanto tempo vai? Ah, isso eu não sei. Uns meses, um ano, eu não sei. Porque sabe de uma coisa, Carlota? Eu também preciso descansar de você. E do insuportável empregadinho do seu marido. Você vai sozinha? Não. Se tudo der certo, eu vou com um dos meus filhos. Eu não sei. Tchau, tchau. A Monsi vem chegando com segurança. Eu vou me esconder. Oi. Me espera aqui fora. Eu vou falar com meu irmão, por favor. Seguranças não são bem-vindos. Obrigado. Meu amor. Minha vida. Senti tanto sua falta. Também senti a sua. Nem tem ideia. Não sabe a vontade que eu tinha de beijá-lo. De senti-lo assim, pertinho. E eu? Que nojo. Não dá pra ir pro quarto, não? Não, perdão. Perdão, não. Na verdade, eu vim falar de uma coisa muito complicada com vocês. Vem. O que foi? A minha mãe acabou de dar uma notícia que... Afeta nós três. O que foi agora? É algo muito sério. Por favor, meu amor. Fala logo de uma vez. A filha que a minha mãe teve com o Benjamim está perto de nós há muitos anos. A Fabiola Gillen é nossa meia-irmã. Mas que loucura é essa? Mas... Mas isso é impossível. Eu sei. Pra mim também foi difícil acreditar. Mas é verdade. Fabiola é minha irmã. E sua irmã, Monserrat. Na minha mãe... A minha mãe... Disse que a mecha de cabelo dos testes de DNA era um de um bebê que já havia morrido. Foi a Amélia que fez ela acreditar nisso. Amélia, a viúva do Joaquim? Parece que ela e o seu pai fizeram um acordo pra atirar a menina. Mas isso não é tudo. O Macaro também está envolvido em tudo isso. Ele fez a minha mãe acreditar que ele tinha enterrado o bebê perto da capela da fazenda.